Por que sua nomeação não saiu antes, como é comum? A minha nomeação estava programada, segundo o que me foi dito, para uma segunda-feira, não saiu. Aí ficou para uma terça-feira, não saiu. Até que na quarta-feira à noite eu fui chamada, a minha nomeação não sairia. A gente sabe que muitas drogas têm efeito antiviral in vitro. Isso. Muitas drogas. Quando a gente vai transferir... Aliás, esse é o estudo do doutor Raul. É. Quando a gente vai transferir essa potência antiviral in vitro para a complexidade dos organismos multicelulares organizados, a gente tem menos de 10% de sucesso nessa transferência. A gente tem uma esperança muito grande aqui e que nem sempre ou quase nunca se reflete no funcionamento real no organismo humano, por exemplo. A hidroxicloroquina foi testada, porque ela já está aí. Ela é barata, né? Ela tem um uso bastante largo. Então, vamos testar para ver se funciona. Ah, não funcionou? Vamos passar para outra. Ah, não funcionou? Passa para outra. 28 países usam esse tratamento. São mais de 200 países, senador. Bom, eu estou falando que 28 usam esse tratamento. E os outros não usam. Tratam a OMS como uma instituição infalível que nunca erra. Se o senhor não quiser levar a OMS em consideração, é de direito. Mas aí a gente vai precisar ignorar o NIH, que é o Serviço de Saúde Britânico. A gente vai precisar ignorar o FDA, que é a Agência Americana de Alimentos e Drogas. O IMA, que é a Agência Europeia de Medicações. A IDSA, que é a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. Porque todas essas instituições têm exatamente a mesma posição sobre o tratamento precoce. Eu entendo tratamento precoce como tratamento na fase inicial da doença. O diagnóstico precoce desse paciente é absolutamente fundamental. E é por isso que esse plano de testagem em massa, que eu espero que seja e tem tudo para ser levado a cabo pelo ministro Queiroga, seja bastante assertivo e que tenha bons resultados.